E toda essa rede de atendimento que passa pela educação, saúde e transferência de renda pode ajudar famílias como a de Dona Marli, que mora em Samambaia, cidade a 30 quilômetros do centro de Brasília. Oito filhos para criar, a mais velha de 15 anos com síndrome de Dow, que está fora da escola, o mais novo de cinco meses em fase de amamentação e o marido doente com esquizofrenia. Dona Marli conta apenas com o dinheiro do Bolsa Família e o de benefício de prestação continuada para viver. A família vive de aluguel, são 500 reais para pagar todo mês, mais as contas de água, energia, gás e ainda tem que fazer as compras. É muito difícil, com oito crianças dentro de casa, às vezes não chega a se alimentar direito, porque às vezes a gente precisa comprar uma coisinha a mais, não pode porque as condições não dão. Dos oito filhos de Dona Marli, dois já poderiam estar matriculados numa creche. A Aparecida, de 5 anos, e o Jorge, de 3 anos de idade. Só que das três creches existentes no município, nenhuma tem vaga. Muitas famílias que a gente acompanha precisam, necessitam, que as crianças sejam inseridas no serviço de atendimento infantil creche. Só que o número é insuficiente. Dona Marli faz parte dos 16 milhões de brasileiros que vivem na miséria. Eles são alvo do plano do governo federal que quer eliminar a extrema pobreza até 2014. Dos brasileiros extremamente pobres, cerca de 2 milhões têm até 4 anos de idade. Os índices são mais elevados no Norte e Nordeste. 20% das crianças com até 3 anos de idade estão em creches. Mas entre os pequenos mais pobres, esse índice é de 4%. No Brasil, o índice médio de extrema pobreza é de 8,5%. Mas entre as crianças com até 4 anos de idade, esse índice sobe para 14%. O Pro Infância, programa federal criado há 5 anos para prestar assistência na compra de equipamentos da educação infantil, fechou mais de 2.500 convênios com municípios e tem como meta construir mais de 6.400 escolas de educação infantil em todo o país até 2014. O que você gosta de fazer em uma creche? Brincar. Você gosta de ir para a escola? Gosto. Melhor para a dona Marli. Ia melhorar porque tanto ia diminuir um pouco a despesa dentro de casa, como eu ia poder fazer outras coisas, né? Poder arrumar um jeito de trabalhar, arrumar uma passagem de roupa, fazer uma faxina. Então, vamos lá.